sejam bem-vindos ao canal caçadores de promoções hoje não vamos ser caçadores de promoções não sabia galera vamos ser detetives de promoções sim detetives porque olha só wd black gamer detetive como participar do gamer detetive são nove pistas em cada uma delas está nova pista para seguir adiante as respostas estão nos detalhes cada pista te leva até a próxima por isso esteja sempre atento se estiver com dificuldades fique tranquilo a cada etapa dicas essas aparição para avançar na sua busca no final da sua jornada você deverá preencher a resposta com código secreto e se registrar para garantir o destintivo gamer detetive ea participação no sorteio no setup completo com seu número da sorte é antes a gente começar e vamos no regulamento vai galera aqui a promoção game detetive empresa mandatária western digital do brasil produtos informática todo o território nacional todo mundo pode participar do brasil do dia 9 ao dia 14 do 10 certo importante é um cpf vamos ver o prêmio máquina gamer completa configurações da máquina segue abaixo né processador emidental todo ó cadeira gamer teclado mouse e gabinete meu tudo isso aí ó 15.871 reais em e série zero meu vale a pena participar vale a pena ser detetive de promoções hoje são detetives de promoções ó iniciar a busca vamos ver aqui ó aí começa com umas perguntinhas vendas entendeu aí você vai aqui ó ó é só um gostinho para vocês tá os caçadores de promoções tá ok será que eu dou mais um gostinho vai agora com vocês tá bom sigam adiante ó participem tá a campanha tá aqui é legal eu vou dar o início aqui ó quando você entrar na página vai ter a descrição aqui embaixo vídeo ó desaparecido blk sim o lendário gamer montou uma máquina gamer com componentes de altíssima uma performance e desapareceu e desapareceu e está preparado para começar é galera se preparado gamers desvende as nove pistas e de cifra o código que concorra uma máquina gamer acesse gamerdetective.com.br é galera aí vocês vão pular né vai estar o link abaixo pula e ó e começa aqui onde eu tava dúvidas estão aqui tá aí você tem mais dúvidas políticas e tal mas dúvidas você pode clicar em mais dúvidas vai estar explicando aqui tudo tá bom e é ó bora lá participar é uma promoção gratuita precisa comprar nada é só geral número da sorte o meu já gerei e você caçador ou detetive de promoções já gerou sim gera aí galera participa é só passar um tempo e responder as perguntas que vale a pena tá não é difícil não tá bom essa foi a dica do caçador de promoção a importante eu não sei se eu falei 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 desculpa começa dia 9 então começou hoje dia 9 tá bom esse dia 6 horas da tarde então ó bora participar caçador e ou detetives tá bom abraço a todos até a próxima